Um eritinense morreu no fim da manhã desta segunda-feira em um grave acidente na BR-285 em Carazinho. Cleo Nassib Monteiro conduziu um automóvel modelo Fiat Uno que colidiu frontalmente contra outro veículo modelo Ford K. O motorista Alessandro Siqueira da Rosa, de 36 anos, também morreu no local. Dois passageiros que estavam no K foram socorridos e encaminhados a hospitais de Passo Fundo. Não há informações sobre o estado de saúde deles. Um levantamento policial no local constatou que um dos veículos teria invadido a pista contrária e provocado a colisão. O caso ainda está sendo apurado pela Polícia Civil.